Olá meus amores, vamos para a nossa aula de português, leitura e interpretação, palavras com R e R e R, S e S e S. Aula do dia 3 de setembro, páginas 82 até 89. Agora você vai ler outra notícia, que mostra uma ação realizada por uma menina de 13 anos, que também teve uma atitude muito interessante em favor de outras pessoas do lugar onde ela mora. O que você imagina que uma criança possa fazer para ajudar a melhorar a vida de outras pessoas? Com a ajuda do professor, leia a notícia para saber o que a menina fez. Menina usa a geladeira como biblioteca e incentiva crianças a lerem em Vaza Grande. Criança de 13 anos montou a biblioteca que é colocada na frente da casa dela, disponível para os vizinhos. A menina diz que aceita receber doações. Uma menina de 13 anos instalou uma biblioteca em frente à casa dela, no Residencial São Francisco, em Vaza Grande, região metropolitana de Cuiabá, para espalhar conhecimento e incentivar as crianças da região onde mora a desenvolver o gosto pela leitura. Carol de Oliveira, que sonha em ser professora quando crescer, passou a gostar de ler e escrever após ganhar livros de um professor. Segundo a mãe dela, Fabiana de Oliveira. Como o acervo da biblioteca não era grande, ela não podia levar livros para casa e ela reclamava. A leitura dela estava devagar, ela gaguejava demais. Então o professor dava livros para ela ler na escola, disse. A biblioteca funciona em uma geladeira, do mesmo estilo daquela usada no Residencial São Mateus, criada para mudar a realidade de um lugar marcado pela violência. E é deixada disponível para as crianças do bairro, que não tem opção de lazer e cultura. A notícia se espalhou rápido e as crianças vão até o local para pegar dicas de leitura com Carol, assim como emprestar livros para ela levarem para casa. O tempo dado para a devolução do livro varia, segundo a menina. Se for fino, uma semana. Se for mais grosso, duas semanas, disse. A menina disse que aceita doações. Quem quiser doar mais livros, pode, principalmente infantil, porque aqui tem muita criança. Sempre tem espaço para mais um, afirmou. 1. Você já aprendeu que o título de uma notícia também recebe outro nome? Escreva-o na linha seguida. 2. Por meio do título, que assunto é apresentado ao leitor? Menina desenvolve um projeto para incentivar outras crianças a ler? Menina utiliza como biblioteca uma geladeira para guardar seus livros. 3. Logo abaixo da manchete, aparece o subtítulo com a seguinte informação. Criança de 13 anos montou a biblioteca que é colocada em frente à casa dela, disponível para os vizinhos. Menina diz que aceita receber a doação. Para que serve esse subtítulo? Para ampliar as informações já mostradas no título, para mostrar outras informações completamente diferentes das mostradas no título. 4. Reler o seguinte trecho da notícia. Como o acervo da biblioteca não era grande, ela não podia levar livros para casa e ela reclamava. A leitura dela estava devagar. Ela gaguejava demais e então o professor dava livros para ela ler na escola. 5. Que sinal de pontuação do empregado para indicar que se trata da fala de uma pessoa? Aspas ou tradução? Vamos observar aqui, tá? Para marcar. Escrevendo palavras com R e R e R. Leia estas palavras retiradas da notícia lida. Varia. Mora. Ao lado da letra R, escreva mais uma letra R em cada uma das palavras acima. Escreva as palavras a seguir. O que é possível observar com o acréscimo da letra R nas palavras acima? Marque com um X na resposta correta. Que as palavras formadas não apresentam um novo sentido. Que as palavras formadas tenham um sentido totalmente diferente, um significado diferente. Duplique a letra R nas palavras a seguir e escreva as palavras formadas na coluna B. Veja como elas se transformam em outras palavras. Leia as palavras dos grupos A e B. O som do R das palavras do grupo A é o mesmo som do R e R das palavras do grupo B? Sim ou não? Observe as palavras a seguir. Macarrão, barriga. Contorne as letras que vem antes e depois das letras R e R. As letras que você contornou são vogais ou são consoantes? Por meio dessas atividades, vemos que as letras R e R são escritas somente entre duas vogais. No meio de palavra, portanto, né? Somente duas vogais lá no meio da palavra. Portanto, nunca uma palavra será iniciada ou terminada por R e R, tá? A gente não inicia nenhuma palavra por R e R e nem termina com R e R, tá? Escreva os nomes das imagens a seguir. Em seguida, separe cada palavra em sílabas, tá? Na separação sílábica de palavras com R e R, essas duas letras ficam em sílabas separadas. Não pode ficar junto na mesma sílaba, tá bom? Complete as palavras com R e R e escreva-as ao lado. Você vai completar colocando R e R e escrever até o lado. Encaixe as palavras a seguir no diagrama, tá? Seguindo aqui a setinha. Escrevendo palavras com S e S. Leia o trecho a seguir que foi retirado da notícia da menina que você leu. Observe as palavras em destaque. Se for fino, uma semana. Se for mais grosso, duas semanas. Ao pronunciar as palavras destacadas, o que você percebeu? O som do S nas palavras semana e grosso é o mesmo. Marque com um X a resposta correta. Agora, leia as seguintes palavras, também retiradas da notícia. Casa desenvolveu. Nessas palavras, o som do S é o mesmo nas palavras semana e grosso? Sim ou não? A letra S pode apresentar diferentes sons dependendo da palavra que é empregada. Em início de palavra, o S tem som de S. Entre vogais, o S sozinho tem som de Z. Entre vogais, S e S tem som de S. Escreva o nome das figuras a seguir. Atenção quanto ao emprego correto da letra S. Escreva os nomes das imagens a seguir. Em seguida, separe todas elas em sílabas. Como é possível notar na separação silábica de palavras com S e S, essas duas letras ficam em sílabas separadas também, tá? Não pode ficar junto. Complete cada uma das palavras a seguir com o que se pede. S inicial, S e S entre vogais e S entre vogais. Ordena as sílabas e formem palavras, tá? Você vai formar palavrinhas aqui. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.